Os tênis de basquete aqui, qualquer modelo, 200 reais. A galera que pede camiseta de time da Argentina, 120, esporte 100 reais, de Santos. 100 reais, São Paulo, 120, Corinthians, 120, Real Madrid, aquelas mais simples da Juventus ali em R$19,90, São Paulo, Santos. Agora essas aqui estão R$79,00. Algumas camisetas de basquete, R$25,00. Regata também, R$25,00. Em bermuda, também R$25,00. Camisetas de basquete, R$79,00. Camisetas de basquete, R$50,00. Camisetas de basquete, R$50,00. Camisetas de basquete, R$50,00. Camisetas de basquete, R$50,00. As bermudas, R$25,00. Camisetas de basquete, R$50,00. R$200,00 uns tênis de basquete da Adidas. Um segundo aدة do quadro de edições de basquete, R$1,00, de em R$100,00. Camisetas de basquete, R$50,00. Obrigado.